Então em breve um vídeo muito completo com todos os detalhes aqui de Gramado. É caro viajar pra cá? A comida é boa? O que que eu faço aqui? O que que tem pra fazer, hein? Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Nos Mínimos Detalhes. E hoje com essa paisagem aí, ó. Olha, olha que cenário bonito, cara. Essa é a igreja de São Pedro aqui em Gramado, né? Já tô quase indo embora aqui da cidade. Passei uma semana aqui, mas já conheci muito lugar legal. O mais legal até agora foi Snowland. Eu particularmente gostei demais porque eu vi neve de perto. Já tinha visto já antes, mas nessa quantidade foi a primeira vez. É um lugar muito divertido. Eu tô preparando um vídeo, né? Com todos os detalhes da viagem, tudo que eu visitei aqui até agora. Eu tô preparando isso pra vocês, mas por enquanto vocês vão ficando com esse vídeo aí. É de um dos principais cartões postais aqui da região. Todo mundo adora essa igreja, né? É uma igreja muito antiga, né? Ela foi feita em 1942. Ela começou em madeira, né? Aí olha só como ela está hoje. Ela tem 46 metros de altura e ela é toda em pedras, né? Ela é toda revestida em pedras. Ela é muito bonita, cara. E a noite fica iluminada, sabe? O pessoal, principalmente na Páscoa e no Natal, né? O pessoal ilumina aqui. Fica muito, muito bonito mesmo. A cidade de Gramado é muito bonita, cara. A Serra Gaúcha é muito bonita. Eu tô aqui na companhia do Alzemiro. É importante falar isso. O melhor guia turístico da região. Vocês vão conhecer ele melhor no vídeo completo, né? Que eu vou fazer e postar em breve aqui. Mostrando todos os detalhes. Eu conheci muito lugar legal aqui. Conheci muito lugar legal. Ana Júlia adorou. A Isa gostou. Minha mãe também. Todo mundo... Todo mundo adorou o lugar. É muito bacana. Tem o Minimundo. Tem a... A Maria Fumaça. Cara, você quer se divertir aqui. É um ótimo lugar. Sem falar na comida, né? Então, eu tive o privilégio de conhecer de perto aqui. De comprovar que a culinária é isso tudo mesmo que o pessoal fala. Então, esse é só um aperitivo. Do que vai vir aqui pela frente no canal. Se você não é inscrito, se inscreva. Ative as notificações pra você não perder nenhum vídeo. Então, em breve, um vídeo muito completo com todos os detalhes aqui de Gramado. É caro viajar pra cá? A comida é boa? O que eu faço aqui? O que tem pra fazer? Então, eu vou mostrar isso tudo pra vocês nos mínimos detalhes. Beleza? Um abraço. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.